Olha o que tá acontecendo aqui, pessoal. Eles estão brincando de balões. O que que tem aí? O que que tem aí? Balão? Vem aqui, gente. É um monte de balão. Pra fazer a festa do balão. É, não tava sabendo. Ninguém me convidou pra festa do balão, mas tá rolando aqui, ó. Uma pausa na arrumação, né? Parei de fazer as coisas do quarto dela. Preciso daqui a pouco colocar o... Eu vou colocar as coisas no colchão dela lá, porque ela vai dormir já na caminha nova hoje. Mas eu vou ter que dar um jeito pra ela não escapar. Mas tô aqui curtindo eles. Antes de voltar lá. Desasta! Gente, vocês foram tão lindas no vídeo que eu falei da sinusite, que é a coisa mais difícil de ser mãe solo, que é quando eu fico doente, né? E ela tá com hoje de novo, mas não naquele nível. Aquele nível lá, tipo, não tem o que fazer. Hoje tá doendo muito. Se eu não tivesse filhos, eu estaria na cama, mas pra mim me dá mais prazer. Falei, se eu não tivesse filhos, eu ia sair na cama, porque eu tô com muita dor. Você queria ter? Claro. Que era eu. Queria ser. Meu sonho foi ter você e eu tive você. Então estamos aqui brincando. O seu sonho é ter eu? É, meu sonho é ter você mesmo. Acredito nos seus sonhos que você consegue. Boa. Essa é a dica pro pessoal? Tá. Sim, algo tranquilo de se fazer é uma mudança com criança. Usar o outro quando se enfia. Bela, vem ver. Vem ver, o B tá preso. Corre, corre, Bela. Eu tô preso. Cadê o B? Socorro, eu tô preso. Quer ir ficar lá preso com ele? Quero. Quero. Quem me acompanha aqui sabe o quão organizada eu sou e o quão tá me deixando maluca essa varanda nesse estado. Tá tudo do meu quarto aqui. Eu tô aqui me coçar pra arrumar tudo já hoje. Essas são as partes do berço que eu não usei, porque eu super reaproveitei o berço, né? Ai, eu prendi meus filhos pra ter paz, gente. Agora eu consigo arrumar a casa, ó. Pronto, fiquem aí. Depois, mais tarde, eu volto a buscar, tá? Mais tarde, você quer dizer quando? Não, não, pó. Não, pó. Não, só, pó. Não, pó. É o B que tá mexendo? Mais tarde, você quer dizer. Mais tarde, daqui a cinco horas, eu volto a buscar vocês. Você tá presa? A Bela tá presa. O B. O B? Agora eu vou dar uma arrumada aqui, porque nós temos uma pessoa saindo das fraldas, né? O desfraude ainda não está completo, porque ela ainda escapa, mas assim, estamos já no 80% banheiro, 20% escapa. Isso é um número muito bom. E aí eu vou colocar aqui essa capa, ó. É uma capa muito legal. Naná. O que é naná? Naná, naná, naná. Não sei o que é naná. É uma capa muito boa, porque intermeável, então o xixi não ultrapassa. Ela nunca fez xixi dormindo. É impressionante. E aí as pessoas, às vezes, me chamam e falam assim, meu, mas minha filha, meu filho, acorda com a fralda alofada de xixi, então vai fazer xixi dormindo. Meu, a Bela também acordava com a fralda alofada de xixi. Desde que eu tirei a fralda, ela nunca mais fez dormindo. Não sei se ela sente que ela está sem nada, ela pensa já nisso. Impressionante. Nossa, gente, eu tenho dormido tão pouco. Vocês nem imaginam como é trabalhoso ter um canal, né? Às vezes as pessoas falam, mas você trabalha só com isso. Eu trabalho com muito mais do que isso, né? Eu gravo pra vocês, eu faço esse conteúdo, eu passo a madrugada editando que é quando meus filhos estão dormindo, então eu quero dar o máximo de atenção que eu puder. pra eles, quando eles estão acordados. Eu não tenho um pai pra ficar, ou alguém pra ficar enquanto eu edito, então às vezes eu edito junto com eles, claro, que eles estão aqui na sala brincando, eu tô editando, mas na grande maioria das vezes eu tô sempre dedicada a eles, e quando eles dormem eu vou editar. Então eu vou dormir, sei lá, 3, 4 da manhã, e acordo umas 8. Então eu tô bem cansada, mas eu geralmente, eu tomo bastante café, mas o café não me acorda, não. Mas eu não tenho muito sono, assim, eu vou dormir com raiva, sabe? Mas o cansaço, ele existe, né? E hoje é um dia desses que eu tô super cansada. Energia estática alerta. Energia estática alerta, vamos ver. Fui chamada pelo cientista Bernardo. Energia estática alerta. Ô, bebê, deixa eu voltar pro pessoal. Oi, oi, oi. Bé, tem que se negar. Ai, sabe o que podia rolar? Bagunça no quarto da mamãe. Vem, 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 vem bagunçar, vem bagunçar, vem bagunçar. Nossa, preciso falar uma coisa muito séria pra vocês. Quando vocês viram eu fazendo a troca de quartos... Vocês me perguntaram muito sobre rede nas janelas. Gente, todas as janelas têm rede. Só que uma delas não tem, que é do quarto que a Bela foi agora. E por que não tem rede nesta janela? Por quê? Eu vou mostrar pra vocês o porquê não tem rede nesta janela. Porque ela tá pra varanda, minha gente. Não tem porquê ter rede. Porque ela tem um sofá bem aqui. Então vocês me falaram muito, eu recebi muitas mensagens dizendo Tata, pelo amor de Deus, você não tem rede na sua janela. Não tem mesmo. Porque temos a varanda. E lá na varanda vocês conseguem ver que tem a rede. Então não existe uma frestinha aqui da minha casa que não tenha proteção pras crianças. Vocês também falaram do mofo das paredes. E disseram que isso pode ter gerado a minha sinusite. Eu não sei o que gerou. Eu tenho crise, eu tenho sinusite. Eu sofro muito com isso. Pode ser. Mas eu tô tão apaixonada nesta parede. Olha isso, gente. Que coisa linda. Que coisa linda. Vamos lá. Estou aqui arrumando a cama da Bela, como vai ficar mais ou menos. Isso aqui é muito legal, ó. Eu trouxe ela da Macro Baby de Orlando, é tipo um lençol para colocar em cima do colchão que tem elástico, só que é de pelinho. A Bela se mexe muito, você não consegue ficar acompanhando se ela está coberta ou não, então é uma coisa bem quentinha embaixo, é muito bom. Aqui atrás nós temos o Bernard dando banho na Bela. E eu não filmo eles muito no banho, porque eu não sei muito invasivo também. Mas ele está tão feliz, ele só fica elogiando, é ele falando Mãe, você não vai filmar dando banho na minha irmãzinha? Não foi, B? Ela não está deixando lavar o pezinho. Tem que deixar lavar o pezinho. Vou deixar lavar a perninha, Bela. Eu te amo. Você ama o B, Bela? Não. Você ama a mamãe? Não. Você se ama? Não. Então tá bom. Então tá bom. Aí eu peguei o fundo do B pra fazer aqui uma barreira, pra eu conseguir deixar a Bela calminha aqui pra dormir agora. Ai, gente, estamos nos finalmentes, mas ainda não terminou, vamos ver. Você quer ir pra sua cama? Mãe quer nanar. Você quer nanar, meu amor? Não. Eita, que delícia, meu Deus. Amor. Mãe, mão. Ai, que linda. Vamos dar as mãos, meu amor. Mãe, é pepe. Você quer pepe?